Bom dia, boa tarde ou boa noite! Hoje eu vou te mostrar uma dica muito fácil que é o sachê feito de sagu. Ele é super fácil de fazer, dá pra você colocar aí pra dar um cheirinho nas suas gavetas ou então também dá pra você vender, tá? E depois no final do vídeo eu vou dar um bônus, vou contar uma outra coisa que eu faço aqui com esses materiais, tá bom? Vamos lá, eu vou te mostrar como eu faço e já peço pra você deixar o seu joinha e se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva porque tem sempre vídeo novo aqui. Vamos lá, vou te mostrar como eu faço. Esse passo a passo é super fácil, tá? Você encontra esses materiais normalmente nas lojas de essência, o sagu no supermercado, é bem fácil de encontrar e vamos lá. Eu faço o seguinte, eu uso um pouquinho de fixador, mas é opcional, tá bom? Uso também, aqui tem essência, já meio a meio com o álcool de cereal, tá? Aqui são duas essências diferentes, essa aqui é a Bambu e essa aqui é Giovanna Baby. Isso tudo vende na loja de essência, tá? Aqui já tá meio a meio, porque eu já tenho metade essência, metade álcool de cereal e aqui também. Então eu coloquei aqui, olha, aqui tem 10 ml, não sei, acho que dá, né, pra ver por aí. Tem 10 ml da essência e o álcool, ou seja, 5 ml de um, 5 ml de outro. Aqui o sagu, eu tenho mais ou menos 80 gramas de sagu, tá? E eu tenho aqui também o fixador. Você pode juntar os dois, os três, na verdade, né? E vai jogar aqui, ó, você pode usar um potinho, um saquinho de plástico, se você usar um saquinho, ó, eu vou pôr aqui primeiro, daí eu vou te mostrar, peraí, ponho aqui. Ah, e depois, ó, no final do vídeo eu vou te dar a dica desse outro aqui que eu faço com esses mesmos materiais, hein? Você tampa, se você tiver usando um saquinho plástico, você deixa ele mais com ar dentro, assim, fecha a ponta e vamos sacudir pra isso aqui tudo misturar. Você vai sacudir bastante, ai, sem deixar abrir, como eu fiz aqui, né, gente? Mas, ó, você vai ver que ele fica bem molhadinho, ó, molhou até a tampa aqui, ó. Depois que você sacude bastante, você vai deixar isso aqui descansando pra ele dar uma absorvida nesse líquido. Essas bolinhas do sagu, elas vão inchar um pouquinho, vão ficar um pouquinho maiores do que elas estão agora, tá? Aqui eu não vou esperar esse tempo de secar pra não ter problema aqui com o vídeo, mas, por favor, deixe. Então, eu vou passar pro próximo passo, depois da secagem, você vai escolher aí. Você pode usar um saquinho de organza, que é super fácil de fechar depois, ou você pode usar um tapetinho de tule, tá? Eu uso dessa marca, tá? Da Regalos, os dois são da mesma marca, que é uma marca que quem acompanha o meu canal sabe que eu uso bastante. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, olha. Você pode pegar o saquinho de organza com isso aqui seco, tá, gente? Olha que bonitinho que fica. Só dá um nozinho. E aqui, esse aqui... Ah, calma aí que eu vou te mostrar aquele outro produto que eu faço com isso aqui também, que faz um baita diferencial em todos os artesanatos aí que a gente pode usar. Ó, vou pegar um desse aqui. Opa, vieram dois. Um tá bom. Coloco aqui. Aquele é rosa, tá em cima da minha base rosa, né, gente? Coloco aqui, ó, um pouquinho. Junto as pontas, pra cima, e amarro. Eu gosto de dar dois nozinhos antes do laço, pra evitar que isso aqui abra na gaveta e etc, tá, gente? Pra não ter problema de sujar ali o armário. Ó, fiz aqui um lacinho. Vou cortar aqui as pontas. E tá pronto. O único problema do meu é que ainda tá molhado, porque eu tenho que esperar secar. Eu não esperei. Mas olha que super legal... Ah, e vou te mostrar aquele outro produto. Olha que super legal que fica. O outro produto é uma dica. Eu pego essa misturinha que eu tenho aqui, da... metade álcool de cereal, metade essência. E eu coloco um tantinho assim aqui, e faço realmente a olho, e completo o resto com água. Por isso que ele fica esbranquiçado assim, tá? E sabe pra quê que eu uso isso? Conforme eu passo as minhas peças de costura, ou alguma roupinha, alguma coisa, eu espirro isso. Então, ele fica com um cheirinho super bom. E quando a pessoa vai usar a peça que eu fiz, a costurinha, alguma coisa, tá cheirosinha. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal.